Ultimamente você anda se achando melhor que os outros? Você acha que tem capacidade de fazer o trabalho melhor do que o seu colega aí na empresa? Tá achando que teria capacidade pra liderar um grupo de pessoas? O vídeo de hoje é pra essas pessoas que acham que estão por cima da cocada, que são a última bolacha do pacote. Vem comigo! Fala galera, beleza? Aqui é o Lubis do Motorhead Motoclube trazendo pra vocês mais uma banda aqui pro nosso quadro Vale a Pena Ouvir? Por meio do qual nós tentamos dar um apoio aí pras bandas pouco conhecidas mas que com certeza mereciam ter muito mais atenção do público brasileiro. Hoje nós vamos mostrar aqui a música Nunca Fez Nada da banda Worst. Só que antes de entrar nesse assunto, pra você ganhar um ponto positivo aqui no canal você tem que cumprir três simples tarefas. Azular esse joinha aqui embaixo pra gente esperar o corno passar de mó. Azular esse joinha aqui embaixo pra gente e não se esquecer de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos porque toda segunda-feira nós vamos trazer pra você assunto relacionado ao motoclubismo nacional sem contar as lives de quarta-feira à noite às oito horas onde a gente bate um papo com o pessoal aqui e às sextas-feiras tem sempre uma banda nova aqui no nosso quadro Vale a Pena Ouvir? E se você já fez isso, já ganhou automaticamente uma estrelinha dourada aqui na frente do seu nome. Agora, pra dar aquela baixada de bola em gente arrogante segue o som da banda Worst. Você nunca fez nada Você nunca fez nada Você nunca fez nada Antes de dizer Que é você quem lidera Antes de apontar Aqueles que você despreza Preste bem atenção Quando apontam dentro pra alguém Tem mais três apontados pra você Tem uma coisa que eu quero saber Quem é você? O que é que fez pra contribuir? O que é que fez pra poder falar de mim? Amor ao seu merda Vê se toma seu caminho É um perdedor e coitado Sem ninguém vai acabar sozinho Sem ninguém vai acabar sozinho O que é que fez pra poder falar de mim? Você nunca fez nada Você nunca fez nada Você nunca fez nada Quem é você? O que é que fez pra poder falar de mim? Antes de julgar Você vai ser julgar Talvez a vida Não pode ser julgar Não pode ser julgar Antes de julgar Você vai ser julgar Talvez a vida Não pode ser julgar Ovelhador E nas palavras do finado Marcelo Rezende Aí eu te pergunto Vendo esse vídeo aí O que você achou da música? Vale a pena ouvir? Deixa a sua opinião aqui nos comentários Se quiser conhecer mais sobre a banda Os links das redes sociais Já sabe né? Tá aqui na descrição do vídeo E ó Clica aí no botão do like Botão da descrição Botão da notificação Botão do compartilhamento E todos esses outros botões legais Que estão brilhando aqui embaixo Pra vocês Beleza? Beijo você no próximo vídeo Tchau